O Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, Pronatec, vai se tornar um programa permanente. O anúncio foi feito hoje pela presidenta Dilma Rousseff, em Uberlândia, Minas Gerais, durante a formatura de 2.600 alunos do Pronatec Brasil Sem Miséria. Para estudar não existe limite de idade. Pedro de Oliveira que o diga. Aos 61 anos de idade, ele acaba de se formar pelo Pronatec, o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego Brasil Sem Miséria. Ele fez o curso de solda de eletrodo revestido, uma área bem específica. Ele explica por que fez a escolha. Em Serra do Salitre vai uma empresa de mineradora. E como ela vai precisar de soldador desse tipo, eu formei para isso. Pedro faz parte dos 2.500 alunos que se formaram hoje pelo Pronatec Brasil Sem Miséria, em Uberlândia, cidade mineira a cerca de 500 quilômetros de Belo Horizonte. O programa oferece cursos de qualificação profissional de graça a pessoas de baixa renda. Uma oportunidade para quem quer buscar um espaço no mercado de trabalho. É um curso caro, é dispendioso para quem paga, porque são cursos que a gente luta por objetivo de ter uma formação. E o Pronatec veio de encontro com meus desejos, não só meus, mas como todos os outros alunos que lá estiveram. A presidenta Dilma Rousseff participou da cerimônia de formatura desses alunos. Segundo ela, o Pronatec é um dos programas mais importantes do governo federal, porque tem foco na questão do ensino técnico profissionalizante. O Brasil precisa de ensino técnico para poder competir no mundo. Nós precisamos para nós mesmos, para melhorar a nossa economia. O programa já matriculou mais de 650 mil pessoas em mais de 1.800 municípios brasileiros. E a meta é formar mais de 1 milhão de pessoas até 2014. O Pronatec é tão importante que nós vamos fazer o Pronatec tornar-se um programa permanente do governo. Porque vocês só tiveram o primeiro curso, vocês vão ter outros cursos, vocês sempre terão de melhorar a sua especialização.